E agora nós vamos a Tangara da Serra para mostrar o desrespeito com uma área verde de preservação que fica dentro da cidade. Eduardo Cotac, cadê você? O que está acontecendo por aí? Pois é, Luzimar, uma falta de cuidado enorme com os bichos que vivem dentro do Parque Natural Iuto Ferreira Coutinho. Os visitantes estão jogando papelão, sacolas plásticas dentro ali do Parque Natural e esses animais estão comendo esse lixo e podem até morrer por causa disso, segundo um biólogo com quem nós conversamos. Veja só. O que era para ser uma simples caminhada no Parque Natural virou motivo de preocupação. Todo dia eu venho pela manhã e para o lado de dentro do bosque sempre observo que tem muita sacola, caixa de papelão e as tartarugas comendo, mastigando aquelas sacolas e até os outros bichinhos, tatu, tudo ali mastigando. E basta andar pelo local para ver de perto o problema. O lixo fica assim, no chão, ao alcance de qualquer pessoa e principalmente dos animais que vivem aqui. E olha que são muitos. Tem viado, jabuti e aves que impressionam pela beleza. Revoltada, a Cristina fez fotos que mostram bastante lixo descartado no local, principalmente na lateral do parque. Nas imagens, dá para ver nitidamente os bichinhos se alimentando com o que não é para servir como refeição de maneira alguma. Lixo que traz prejuízos à preservação do meio ambiente e afeta a saúde dos animais, que encontram no parque moradia em meio à paisagem urbana da região central da cidade. As pessoas não têm noção do que uma simples sacola plástica pode causar, como essa aqui, que a gente encontra facilmente jogada pelo bosque. Se um animalzinho comer uma dessa aqui, ele pode até morrer. Por isso é tão importante que o lixo seja jogado devidamente no lixo. Muitos deles ingerem o plástico porque o plástico chama atenção, a cor é diferente, alguns animais não têm paladar, então tudo que chama atenção eles ingerem. Então o plástico provavelmente é o pior de tudo, né? Plástico, papelão, essas coisas não deveriam estar aqui de jeito nenhum. Não é recomendado também dar qualquer tipo de alimento para estes animais. Os conservantes são extremamente prejudiciais à saúde, eles não conseguem digerir nada que tenha óleo, então se for resto de comida feita com óleo, eles vão ter diarreia e provavelmente vão morrer desidratados e em função da diarreia. A prefeitura diz que faz o que pode para manter o espaço limpo. São três vezes por semana que é feita a limpeza em toda a área, em todo o perímetro do bosque. E aqui na parte da frente, nas trilhas, é mais frequente. Mas aqui acaba a incidência maior, na verdade, é nas proximidades da cerca que o pessoal joga o alimento e acaba jogando com a sacola junto. E atenção para quem joga lixo no parque, porque isso é crime ambiental. Pode ser enquadrado, se flagrado, a pessoa jogando esse tipo de material como maus-tratos animais. É um lugar bonito, um lugar tranquilo, que a gente pode vir com a família e ver os animaizinhos aqui. Então eu acho que tem que ser limpo, né? O Parque Natural Hilton Ferreira Coutinho é a maior área verde que fica dentro de Tangará da Serra. Quer dizer, é um patrimônio público que precisa ser cuidado, né? E olha só, se você flagrar alguém jogando lixo lá dentro ou até mesmo maltratando um bichinho, faça um registro, grave um vídeo, tire uma foto e denuncie. O telefone da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Tangará é o 3311 4862. O que não pode é deixar esse tipo de coisa acontecer, né, Luzimar? Claro que não pode, é um lugar super bonito, eu já estive aí uma vez fazendo uma reportagem nesse Boss, que é um lugar super agradável em Tangará. Obrigada, Cotac, por sua participação. Agora, assim, parece uma coisa básica ensinar para a pessoa que lixo tem que jogar no lixo. Agora, ensinar para criança a gente tem que fazer. Agora, para adulto, Anderson? O interessante é como tem pessoas com predisposição para fazer o que é errado, né? Não é todo mundo, mas sempre tem, né? Tem a lixeira lá, né? Tem a lixeira. A gente mostrou que tem lixeira, não pode, gente. Se você não tiver lixeira, põe no bolso, né? Leva para casa. Ou faz igual os japoneses, né? Leva para casa e arruma um lugar adequado para botar lixo. Limpa, né? Tem gente que fala assim, ah, não fui eu que joguei, não vou pegar, né? Mas também, às vezes, você tem que dar um bom exemplo para aquele que é o sujão, pega lá e joga. É uma questão de educação, gente. Isso que eu ia dizer, sujão é falta de educação, né? É uma questão de educação, né? É uma questão de educação, né? É uma questão de educação, né?